E aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Franciele Maria e o vídeo de hoje eu venho trazendo mais uma de minhas composições espero que vocês gostem, a música se chama Mentiras se você gostar, deixa o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito e mande pra aquela pessoa que você goste ajude a divulgar a música, beleza? Um beijo e vamos lá! Lembranças doem Por que você insiste nesse amor Que tanto lhe fez mal Que tanto lhe feriu o coração O coração A porta se fechou Para você Não há tempo de Voltar atrás E corrigir Seus erros O leite já derramou Não adianta chorar Agora é tarde Pra nós dois Pra nós dois Foi você Quem procurou o fim Assuma as consequências Foi você Quem disse adeus e partiu E agora é que é voltar Que coragem Que coragem É isso aí Espero que vocês tenham gostado E um beijo e até mais!